O Brasil apapou, o Brasil apapou, o Brasil apapou, o Brasil apapou, o Brasil apapou. Ele foi um dos responsáveis pela vitória do final de semana. Thiago Coelho segurou a onda quando o Águia tentou empatar de todas as maneiras no primeiro jogo da semifinal do Paraense. A gente vem melhorando a cada jogo, os times vêm atacando, a gente vem conseguindo neutralizar as outras equipes. Estou muito feliz pelo momento, o momento que a equipe vem passando, ajuda muito, a bola já chega mais quebrada para a gente lá na defesa, então ajuda bastante também no meu trabalho. Mário Sérgio fez o gol que garantiu o placar de 1 a 0. E hoje, mais do que nunca, o Paissandu vai precisar de jogadores inspirados. A bola da vez é a Copa do Brasil. Jogo de mata-mata com o Fluminense já em ótima vantagem depois dos 3 a 0 no Rio de Janeiro. Eles são favoritos no Campeonato Brasileiro e é incontestável essa fase que eles estão vivendo. Só que futebol é aquilo, né? Se resolve dentro de campo. O Paissandu voltou domingo depois do confronto com o Águia em Marabá. O time vive uma maratona de jogos importantes, viagens e pouco tempo para treinar. Ontem, a equipe fez o único trabalho antes de pegar o flu. O tempo que a gente tem é um tempo de descanso, de jogo após jogo, é uma competição diferente da outra. Então, a gente não pode comemorar muito uma vitória, a gente já tem que virar a chave e pensar no próximo jogo. E para esse jogo não vai ser diferente. Nós acreditamos. Aqui é Paissandu, a gente sabe que no mangueirão ali com, não sei, 40, 50 mil pessoas que vão estar lá para nos apoiar, eu acho que a gente vai bem forte, confiante, sabendo das dificuldades que vamos encontrar, mas o professor Márcio tem trabalhado firme aí e tem passado essa confiança para a gente, da gente que eu creio muito que a gente vai fazer um grande jogo. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu.